Você quer saber o significado de anunciação, música de Alceu Valença? Nascido no Agreste do Pernambuco, Alceu Valença é um dos principais nomes da MPB, bebendo de fontes como maracatu, danças de roda e repentes de viola. O músico estourou no país nos anos 80, se tornando uma referência da música nordestina. Fala amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de anunciação, uma música tão querida que já foi regravada por milhares de artistas, como Victor e Léo, Jorge e Matheus, Maneva, Mundo de Bita, Melin, etc. Lançada em 1983 no disco Anjo Avesso, a faixa anunciação é um dos maiores sucessos do artista, conquistando gerações com o inconfundível refrão Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Com uma letra aberta às mais diversas interpretações, a canção deixa o público curioso para saber do que se trata. Se esse é o seu caso, vou explicar qual o significado da canção e mostrar o que Alceu Valença já disse sobre a música para os possíveis significados de anunciação. Muito já foi discutido sobre qual seria o verdadeiro significado. São várias teorias. Para alguns, se trata de uma música religiosa, enquanto outros, afirma que seria sobre o nascimento de um filho, há ainda quem encare como uma bela canção de amor e também quem veja referências ao fim do regime militar. Vamos entender um pouco sobre cada uma dessas interpretações? Da perspectiva religiosa, anunciação é o nome pelo qual ficou conhecido o momento em que Anjo Gabriel conta para a Virgem Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo. Além disso, a letra da música fala sobre sinais, sinos das catedrais, cavalo e manhã de domingo. Anjo Gabriel e Virgem Maria, pintura que retrata o encontro entre o Anjo Gabriel e a Virgem Maria. Esses termos podem ser entendidos como referências cristãs. Sinais é uma palavra muito utilizada no Novo Testamento como indicador do fim dos tempos. Os sinos das catedrais mencionam os templos divinos. Na Bíblia, há uma passagem na qual Jesus é mencionado como o vindo montado em um cavalo. E domingo é um dia sagrado para o cristianismo. Assim, muitas pessoas entendem a música como uma referência ao retorno de Jesus Cristo devido à simbologia cristã utilizada na canção. Música para um filho. Uma interpretação muito comum é a de que a música seria uma homenagem de Alceu Valença para um filho que estaria para nascer. No entanto, essa teoria é a menos provável. Isso porque o primeiro filho do cantor, Cicel Valença, nasceu em 70. Já, Juliano Valença, seu segundo filho, é nascido em 92. Como a letra foi escrita em 83, dificilmente esses eventos teriam sido a inspiração do artista. Canção de amor. Para quem entende a anunciação como uma canção de amor, a interpretação é simples. A música fala sobre a expectativa que sentimos quando esperamos pela pessoa amada. Assim, a anunciação do título seria uma referência à chegada da felicidade. Regime Militar. Em 1984, a anunciação fez um grande sucesso, sendo cantada como um hino pela democracia no Brasil, pelos manifestantes que desejavam eleições diretas para a presidência. Da perspectiva política, a letra pode ser entendida como o sonho da chegada de um novo tempo de liberdade. Há quem diga, inclusive, que o anjo mencionado na canção seria Stuart Angel, militante morto pelo regime militar e amigo de Alceu Valença. Significado de anunciação por Alceu Valença. Com tantas teorias, vale descobrir o que Alceu Valença tem a dizer sobre uma das suas obras-primas. Em vídeo, o compositor contou sobre como a música surgiu. Essa música foi feita na cidade de Olinda, quando peguei uma flauta transversal que eu tinha e saí andando pela rua tocando como um maluco. Aí entrei no mosteiro de São Bento e vi o anjo. Desci, fui para um canto, saí do outro tocando. Entrei em casa, fui no quintal e vi as roupas no varal. Aí uma pessoa disse pra mim, que música linda essa sua? E eu, que música? Essa. Na hora H, eu compus. Ela é bacana porque promove a esperança. Fecha aspas. Alceu Valença também já afirmou não seguir nenhuma religião. Dessa maneira, podemos deduzir que, como diz o artista, os símbolos religiosos presentes na letra funcionam como uma metáfora para tratar de outros temas. Agora que vimos o que já foi dito sobre o significado de anunciação, que tal analisarmos os versos? Uma figura surge das brumas de forma livre e transgressora, em cima de um cavalo, de peito nu e com os cabelos ao vento. No entanto, ela não é ameaçadora, e sim alguém que chega para trazer alegria ao cotidiano. A bruma leve nada mais é do que uma névoa fina que anuncia a chegada de algo ou alguém. Já o verbo quarar diz respeito a uma prática brasileira antiga, de colocar as roupas ao sol para clarear. Assim, é possível entender a estrofe acima como uma metáfora sobre a expectativa de um novo tempo mais brilhante que está para chegar. O refrão reforça a ideia apresentada acima. O autor tem certeza de que esse novo tempo vem e já consegue perceber os sinais da mudança acontecendo. É importante lembrar que a música foi gravada no início dos anos 80, quando o regime militar começa a entrar em decadência e o movimento pró-democracia, direta já ocorrido entre 83 e 84, ganha força. Analisando por essa perspectiva, os versos podem ser uma afirmação de que a democracia seria uma realidade em breve. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sitos das catedras Como mencionei anteriormente no vídeo, algumas pessoas acreditam que o anjo da música seria o militante Stuart Angel Filho de Zuzu Angel, morto pelo regime militar Nesse caso, o verso seria um aceno de que sua morte não fora em vão e que a liberdade chegaria Outra interpretação é de que Alceu teria utilizado a anunciação bíblica como metáfora para mais uma vez declarar que o fim do regime militar estava próximo Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Embora a versão de que a música trata do retorno da democracia e da liberdade de expressão seja a mais aceita A letra está aberta a interpretações e pode se encaixar em inúmeras situações Dependendo do ponto de vista de quem vê e até mesmo pelas declarações mais singelas do Alceu Atenção, um recado importante Quero te fazer um convite para me seguir no Instagram Meu arroba é o gui__fari.as Lá você terá conteúdo exclusivo Coloco enquetes para saber que música, filme, série, livro ou temas você quer que eu faça vídeo Então vale a pena me seguir para você escolher o que quer assistir aqui no canal Se você gostou dessa análise, escreva Tu vens pensar nos comentários desse vídeo Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento Que bom que você chegou até aqui Este é o canal Pensando Nisso Que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura Um agradecimento especial a Renata Arruda do Portal Letras pela ajuda no roteiro Se você quiser dar uma olhada no texto dela, o link está aqui na descrição Eu sou o Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência Na tela, uma análise de Admirável Gado Novo do Zé Ramalho e outras músicas da MPB do nosso maravilhoso Brasil Vale a pena conferir Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau